bom pessoal para começar nossos pontos nós vamos fazer a quantidade de correntinhas de múltiplos de três certo com múltiplos de três ou seja você vai fazer de três em três correntinhas três depois 69 até chegar o tamanho da tiara que você precisa tá bom eu coloquei a tabela como sempre aqui embaixo certo e aí você vê essa tabela é um tamanho padrão padronizado o ideal é que você tenha o tamanho certinho da da cabeça que você vai fazer tá bom mas se não tiver essa tabela serve muito bem certo bom vamos lá depois que eu fiz aqui aqui eu tô fazendo apenas um exemplo para mostrar para vocês como eu falei anteriormente depois você fizer as correntinhas necessárias que você precisa para fazer seu o seu a sua tiara de adema você vai ver aqui nesse primeiro ponto e vai fazer um ponto baixo e depois disso você vai contar um não contar certo uma uma duas três na quarta correntinha nós vamos trabalhar o ponto por fim então vamos lá você vai pegar uma laçada vamos com três vezes aí depois outra laçada e outra laçada certo por meio ponto por aqui ó eu tenho duas quatro seis laçadinhas aqui depois dessa essa não eu tenho seis laçada passo por dentro das seis encontro com essa outra e aí eu fecho as duas juntas agora você vai fazer duas correntinhas vai voltar aqui nesse mesmo espaço e vai fazer outro pontinho puff vamos lá puxei a na primeira eu entro puxo a segunda laçada na agulha entro puxa a terceira pronto agora eu tiro todas até chegar nessa e tiro todas faço de novo duas correntinhas separação volto ainda no mesmo espaço e vou fazer mais um são três puxa laçada de novo puxa outra laçada laçada na agulha e puxa outra laçada fecho todos deixo dois e puxa a laçadinha para fechar os dois assim eu formei os três pontos aqui dentro do mesmo espaço depois disso você vai caminhar novamente uma uma duas três e na quarta correntinha você vai fazer um pontinho baixo e vamos agora novamente para caminhar por quatro correntinhas uma duas três na quarta correntinha vou novamente fazer os três pontos poucos então eu entro aqui puxa uma laçada passada na agulha segunda laçada laçada na agulha terceira laçada entra aqui puxo todos ficaram dois fecho os dois vamos fazer duas correntinhas de separação uma duas separação uma duas volta aqui no mesmo pontinho e faço puxo uma passada na agulha puxo outra laçada passada na agulha puxo outra laçada formei fechei todos ficaram dois fecho os dois e tá pronto vamos lá mais uma vez duas correntinhas volto aqui no mesmo espacinho e vamos lá puxei laçadinha passada na agulha novamente puxo a laçada e mais uma vez puxo a laçada pronto aqui fechei fechei formei outro outro grupinho com pontinho puxo agora vou caminhar de novo uma duas três na quarta correntinha vou fechar com ponto baixo então você vai repetir exatamente isso que eu mostrei por toda a fileirinha quando chegar lá no final a gente volta para mostrar como é que a gente vai fazer para virar e para dar continuidade ponto baixo aqui no final nós vamos fazer o seguinte você provavelmente vai estar vai estar como eu tô aqui você vai ter um dois três quatro certo vamos fazer o seguinte no último ponto nós vamos fazer apenas um ponto baixo um ponto puxo ó 1 2 e 3 aí eu fechei faço duas correntinhas e nesse mesmo ponto eu vou fazer apenas um ponto alto e aí a gente fecha dessa forma a nossa fileirinha tá bom eu tô com esse modelo aqui ainda aberto porque para mostrar para vocês como é que é que nós vamos fechar né mas eu fiz assim é muito linda né gente vale a pena fazer muito bonito esse ponto e o formato e o formato e o formato que fica né a tiara fica a diadema fica lindíssima com esses pontos mas vamos lá vamos vamos continuar de virar nós vamos fazer o seguinte você vai fazer uma correntinha e vai virar e nesse primeiro pontinho aqui eu esse espacinho você vai fazer um ponto baixo aqui dentro ponto baixo ponto baixo aqui tá depois desse ponto baixo você vai fazer duas correntinhas e nesse pontinho baixo da fileira anterior que nós fizemos lembra ó o ponto baixo aqui que nós fizemos aqui você vai fazer junto dentro do mesmo espaço vamos fazer três pontos altos primeiro segundo e terceiro todos no mesmo espacinho tá faço agora duas correntinhas aí vem aqui onde fizemos os três pontinhos puffs em cima desse do meio eu vou fazer um ponto baixo um ponto baixo assim faço agora duas correntinhas e novamente olha lá onde tem um ponto baixo entre eles bem aqui onde fizemos o ponto baixo nós vamos fazer de novo três pontos altos juntos um ponto baixo primeiro o segundo o terceiro faço duas correntinhas e venho aqui no tempo no segundo puff do meiozinho em cima dele aqui na corrente eu faço um ponto baixo esse é o padrão para essa fileira toda tá bom gente então vocês fazem isso de vocês que ele vai ficando assim tá bom vamos lá chegando aqui no final a gente volta para mostrar como vamos fazer a próxima fileira vamos lá aqui no final dessa fileira olha só eu fiz aqui o ponto baixo em cima desse desse último grupinho o ponto baixo aqui em cima desse ponto puff do meio a gente vinha fazendo agora o que eu vou fazer o seguinte nesse ponto baixo que nós fizemos anteriormente aqui em cima dele dentro aqui eu vou fazer vamos fazer dois pontos altos juntos e dois pontos altos juntos só isso tá para fechar a nossa fileirinha agora vamos fazer cinco correntinhas uma duas três quatro cinco vamos virar e vamos fazer o seguinte e vamos fazer o seguinte nesse primeiro espacinho aqui logo que sair as correntinhas aqui nós vamos fazer um ponto com o sol a primeira laçada segunda terceira terceira primeiro ponto aqui tá bom depois disso aí você vai ver como fica bem fácil aqui onde nós fizemos um ponto baixo em cima sempre desse ponto do meio nós vamos em cima dele fazer outro ponto baixo agora agora no próximo lembra que fizemos três pontos altos então nós temos o primeiro segundo e o terceiro no segundo vamos trabalhar nossos três pontos puffs em cima tá vendo tem o texto o segundo ponto alto bem nessa correntinha em cima dele aqui vou mostrar melhor vou mostrar melhor ó tem o primeiro aqui o segundo e o terceiro vamos trabalhar em cima desse aqui em cima dele vamos fazer os três pontos puffs dois e três lançados vou fazer duas correntinhas volto no mesmo espacinho e faço outro ponto puffs primeira segunda terceira tiro todos tiro dois mais uma vez vou fazer duas correntinhas três correntinhas volto aqui no mesmo espacinho e vamos lá vamos fazer tiro o primeiro segundo a laçada terceira a nossa linha tiro todas ficam duas tirei e pronto fiz assim o meu ponto puff aqui tá mais uma vez vamos lá aí onde fizemos nosso ponto baixo na fileira anterior tá vendo aqui eu vou fazer um ponto baixo baixo também e aqui vem para cá lá os três pontos altos de novo primeiro segundo terceiro no segundo vou novamente fazer meus três pontos puffs primeiro ponto puff terceira laçadinha tira todos deixo dois tiro todos faço uma duas correntinhas e volto no mesmo espaço puxo 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 outra laçada e puxo outra laçada e puxo outra laçada e fechei fechei faço duas correntinhas e novamente vamos lá daqui outro ponto tira E por aí vai, você vem aqui nesse próximo e vai fazer um ponto baixo. Aqui, novamente, os três pontos puffs. Você vai fazer na sua fileirinha toda, tá, gente? Você aí vai decidir quantas fileiras você vai querer, tá? Eu fiz essas duas que já fizemos juntos e fiz mais uma, que é essa dos três pontos altos aqui, tá bom? Então, mas eu vou mostrar a vocês. Vamos até o final da fileira, vamos fechar junto essa fileira e começar a outra. Vamos lá? Chegando aqui no final, eu vou fazer aqui, tá vendo? Nesse pontinho baixo que fizemos anteriormente, apenas um ponto baixo e tá finalizado. A partir de agora, vai ser sempre do mesmo jeito. Você vai fazer três correntinhas, do mesmo jeito que eu digo assim, nessas duas fileiras, né? Aqui nesse ponto, do lado das duas correntinhas, você vai fazer um ponto alto. Vai fazer duas correntinhas de separação. Vai vir aqui, ó, em cima desse ponto alto, em cima do ponto puff que a gente fez anteriormente, vai fazer um ponto baixo. Depois, depois, fazemos duas correntinhas de separação. Aí, nesse ponto baixo, entre eles que nós fizemos da fileira anterior, aqui vamos fazer os três pontos altos. Primeiro, segundo, terceiro ponto alto, todos nesse mesmo espacinho. Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui pro próximo grupinho do pontinho puff, em cima dele eu faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas de separação e, novamente, entre eles, ó lá, eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Agora, aqui em cima, eu faço um ponto baixo, ó. Faço as duas correntinhas e, aqui, ainda temos esse pontinho baixo da fileira anterior. Vou trabalhar dentro dele três pontos altos ainda, normal. Então, primeiro, segundo ponto alto, terceiro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. E, agora, ó, tá vendo? Nessa terceira correntinha aqui, você vai fazer o seu ponto baixo, fechando, assim, a sua fileirinha. E, pronto. Você pode continuar fazendo mais fileiras, caso você queira. Eu, no meu caso aqui, eu parei, porque eu gostei desse tamanho, certo? Mas, se você quiser, ela é maiorzinha, você pode fazer também, tá, gente? Ela aqui tá com cinco centímetros. Depois que você terminar, você deixa, né, uma linha, assim, você... É... Uma linha pra que você possa costurar as extremidades, certo? Então, aí, eu só vou mostrar aqui, gente, só mais ou menos assim, rapidinho. Porque essa parte é bem simples, é de costura. Você vai introduzir aqui a sua agulha ponto a ponto, certo? Você vai costurar. Você vai fazer isso do lado. Esse ponto, ele vira também, certo? Então, você escolhe qual lado você quer que fique pra frente. Mas, ele é reversível. Então, tanto faz um lado como o outro. Mas, você pode ter um lado de sua preferência. E é nessa hora que você já escolhe. Porque essa parte dos pontos vão ter que ficar pra dentro, entendeu? Então, você já escolhe aqui qual lado vai ficar visível. Que não vai ser o mesmo que você tá costurando. Só pra... O pessoal que tá mais iniciando, só pra deixar claro isso, certo? Então, vamos lá. Você vai costurar toda essa beiradinha. Isso é fácil. Isso é a parte de costura, tá, gente? Depois que você costurar, você vai virar pro lado que você quer que os seus pontos fiquem. E aí, vamos fazer... Agora, eu vou mostrar a você. Nós vamos fazer um pedacinho de paninho, vamos dizer assim, de crochê. Pra que a gente possa prender aqui. E depois, você enfeitar do jeitinho que você quiser, tá bom? Vamos fazer, então. Pra fazer esse pedacinho, você vai fazer assim. Você vai ver se de 10 a 12 correntinhas, o tamanho que você preferir, tá, gente? Eu vou fazer aqui 10 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 correntinhas. Agora, eu vou fazer pontos médios altos, ó. Venho aqui no próximo ponto e já faço aquele que tem os três. Em cada ponto, em cada correntinha, eu vou fazer um ponto médio alto aqui, tá? E você faz aí. Assim, certo? Nós vamos fazer duas fileirinhas desse pontinho. Se você quiser fazer mais, você faz mais. Você vai fazer, vai chegar no final, na última correntinha. E vamos fazer uma correntinha pra virar. Eu vou fazer com vocês. Pra quem tá iniciando, ó. Você vai fazer até chegar no final. Pronto. Cheguei aqui na última correntinha. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Fechei. Vou fazer duas correntinhas e vou virar. Pronto. Aí, agora, eu vou fazer em cada correntinha dessa, eu vou fazer um ponto médio alto de novo, ó lá. Ponto médio alto, tá? Você vai fazer isso por toda essa fileirinha. Essa é a grossura que vai ter um paninho que você vai prender. Aqui, ó. Nós vamos usar ele exatamente aqui. Eu já virei a minha. Cadê? Aqui. Já virei a minha pro lado que eu quero. Nós vamos prender. Esse paninho vai ficar aqui. Então, nós vamos prender ele aqui. Você vai costurar, certo? Eu vou mostrar mais ou menos e você aí depois vai costurar. Nós vamos prender ele aqui pra que nele a gente põe os efeitos que a gente quer. Você pode fazer isso ou você pode botar uma rosa. Tá bom? Então, você faz aí o seu paninho. O seu pedacinho de crochêzinho que eu volto já. Aí, depois, você já arremata. Ajeita que a gente vai... Eu vou mostrar como eu prendi ele aqui. Vamos lá? Eu fiz três fileirinhas. Mas, você pode fazer duas. Quantas você quiser a largura, tá? Aí, você vai já deixar, né? A sua linha. Pra quê? Porque a gente vai aqui, ó. Você vai prender. Vai colocar ele aqui. Seu paninho. Na direção que você prefira. E vamos prender ele aqui. Pronto. Só isso. Aqui dentro, ó. Aí, você vai fazer sua costurinha bem feitinha, tá? Aqui. Pronto. Aí, você vai pegar a sua linhazinha que você deixou e vai costurar, certo? Vai fazer do mesmo jeitinho que você fez pra costurar a tiara. Você vai costurar aqui, tá bom, gente? É só isso mesmo. Só mostrar aqui por alto e pronto. Aqui você vai fazer sua costurinha. E depois disso, sua tiara tá pronta pra você enfeitar como você preferir aqui. Eu vou terminar aqui a costurinha do meu. E volto aqui pra mostrar já com os enfeites que eu vou colocar aqui, tá bom? Você pode colocar pérolazinha, você pode botar flor, você pode não botar nada, apenas esse pedacinho. Você pode fazer esse pedacinho mais enfeitado, né? Tipo, fazer duas fileirinhas de pontos baixos e do lado assim, de cada lado, né? Então, agora é a criatividade aí, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou mostrar como eu fiz essa. Depois eu vou mostrando outros modelinhos e outras ideias, tá? Vamos lá? Estar aqui, ó, já preso. Só pra vocês terem a ideia, né? Que vocês podem também usar apenas preso o... Fazer esse prendedorzinho, né? Mais enfeitadinho, vamos dizer assim. E usar apenas ele, certo? Você pode botar de outra cor, mas pode incrementar ele fazendo uns pontos mais, né? Colocar duas fileiras de pontos baixos, fazer um bem ou bem mais, mais larquinho, certo? Aí vai de sua criatividade, tá bom? Bom, aqui eu só queria mostrar isso pra vocês antes de eu colocar as minhas no meu enfeitezinho. Então, é isso aí. Tá pronta a nossa tiara, certo? Ó lá, os pontinhos. Coloquei três pérolazinhas aqui. Você pode pôr uma flor ao invés de colocar isso aqui. E aí vai de sua criatividade. O importante aqui é que você veja os pontos, né? Como ele é bonito e que você pode fazê-la bem mais grossa também. Se você quiser que vai ficar muito linda também. Bom, gente, é isso aí. Eu quero te chamar pra você se inscrever no canal, se você não tá inscrito ainda. E se você já tá inscrito e gostou, compartilhe, tá, gente? Ajuda aí a divulgar o canal pra eu trazer bastante novidade pra vocês, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.